Bem-vindo a sua capela virtual. Aqui nós temos vida de oração católica. Meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo nos seus status e coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Traça sobre você o sinal da cruz. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Deus, escultor do homem, que a tudo só criastes, e que do pó da terra os animais formastes, sob o comando do homem a todos colocastes, para que a vós servissem, servindo a quem criastes. Afastai, pois, os homens de uma fatal cilada, que o Criador não perca a criatura amada. Dá-nos no céu o prêmio, dando na terra a graça, e assim enxergar possamos a paz que nunca passa. A vós, Deus uno e trino, em nosso amor cantamos. Nas criaturas todas, somente a vós buscamos. Curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Feliz de quem pensa no pobre e no fraco, o Senhor o liberta no dia do mal. O Senhor vai guardá-lo e salvar sua vida. O Senhor vai torná-lo feliz sobre a terra, e não vai entregá-lo à mercê do inimigo. Deus irá ampará-lo em seu leito de dor, e lhe vai transformar a doença em vigor. Eu digo, meu Deus, tem de pena de mim. Curai-me, Senhor, pois pequei contra vós. O meu inimigo me diz com maldade, quando há de morrer e me xinguir o seu nome? Se alguém me visita, é com dupla intenção. Recolhe más notícias no seu coração. E apenas saindo, ele corre a espalhá-las. Ele corre a espalhá-las. Vaticinam desgraças os meus inimigos. Reunidos, sussurram o mal contra mim. Uma peste incurável caiu sobre ele, e do leito que jaz nunca mais se erguerá. Até mesmo o amigo em que mais confiava, que comia o meu pão, me calcou sob os pés. Vós, ao menos, Senhor, tem de pena de mim. Levantai-me, que eu possa pagar-lhes o mal. Eu, então, saberei que vós sois meu amigo, porque não triunfou sobre mim o inimigo. Vós, porém, me havereis de guardar, são e salvo, e me pôr para sempre na vossa presença. Bendito Senhor, que é Deus de Israel, desde sempre, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Curai-me, Senhor, eu pequei contra vós. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. O Senhor para nós é refúgio e vigor, sempre pronto, mostrou-se o socorro na angústia. Assim não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares, se as águas trovejam e as ondas se agitam, se em feroz tempestade as montanhas se abalam. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar, Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, Ele vem ajudá-la. Os povos se agitam, os reinos desabam, troveja sua voz e a terra estremece. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vim de ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez o Universo. Reprime as guerras na face da terra. Ele quebra os arcos e lança as lanças destrói e queima no fogo os escudos e as armas. Parai e sabei. Conhecei que eu sou Deus, que domina as nações, que domina a terra. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Os povos virão adorar-vos, Senhor. Como são grandes e admiráveis vossas obras, ó Senhor e nosso Deus onipotente, vossos caminhos são verdade e são justiça, ó Rei dos povos todos do Universo. Quem, Senhor, não haveria de temervos? E quem não honraria o vosso nome? Pois somente vós, Senhor, é que sois santo. As nações todas hão de vir perante vós e prostradas haverão de adorar-vos, pois vossas justas decisões são manifestas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os povos virão adorar-vos, Senhor. Amém. Leitura breve Nós que temos convicções firmes, devemos suportar as fraquezas dos menos fortes e não buscar a nossa própria satisfação. Cada um de nós procure agradar ao próximo para o bem, visando a edificação. Com efeito, Cristo também não procurou a sua própria satisfação, Mas, como está escrito, os ultrajes dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Jesus Cristo nos amou e em seu sangue nos lavou. Jesus Cristo nos amou e em seu sangue nos lavou. Fez-nos reis e sacerdotes para Deus o nosso Pai e em seu sangue nos lavou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor nos acolheu a nós, seus servidores, fiel ao seu amor. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos acolheu a nós, seus servidores, fiel ao seu amor. Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Bendigamos a Deus, que ouve benignamente os desejos dos humildes e sacia de bens os famintos. Senhor, Pai de bondade, nós os pedimos por todos os membros sofredores de vossa igreja, pelos quais vosso Filho Jesus Cristo ofereceu no madeiro da cruz o sacrifício vespertino. Libertai os previsioneiros, dai a vista aos cegos e protegei os órfãos e as viúvas. Dai aos fiéis a vossa força, para que possam resistir às tentações do demônio. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, quando chegar a hora de nossa morte, para perseverarmos na vossa graça e partirmos deste mundo em paz. Olhai com bondade, Senhor, para todos os pedidos de oração contidos aqui nos comentários. Por isso, rezemos ao Senhor. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia. Conduzi-a à luz em que habitais nossos irmãos e irmãs que morreram, para que vos possam contemplar eternamente. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofeixas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Oremos. Concedem-nos, Senhor, a sabedoria da cruz, para que, instruídos pela paixão de vosso Filho, sejamos capazes de sempre levar seu jugo suave. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduza à vida eterna. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e viva Cristo o reino. Amém. 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 Amém.